Quer mais modernidade para sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. A quarta colocada do Carnaval de TAPES é a Império da Zona Sul, com 107,1. A terceira colocada do Carnaval de TAPES 2017 é a Escola de Samba Corujão, com 108,7. A segunda colocada é a Escola Acadêmicos do Arroio, com 108,8 pontos. E a grande campeã do Carnaval 2017 é a Escola de Samba, a Pito de Ouro, com 109,5 pontos, sendo este o resultado oficial do Carnaval 2017 e reuniu com a comissão organizadora e as notas divulgadas pelos jurados do Carnaval de TAPES 2017. E a Escola de Samba, a Pito de Ouro, acaba de ser anunciada a grande campeã do Carnaval de Rua 2017 de TAPES. Confira a festa da escola aqui em frente à Secretaria de Turismo. E vamos falar já com a presidente da escola. Como é que é a emoção nesse momento? Olha, é muito grande conseguir fazer o Carnaval com a verba saindo numa semana antes do Carnaval e conseguir conquistar o tricampeonato três vezes consecutivos com a Pita tricampeão. Então é uma emoção muito grande trabalhar com pouco dinheiro nessa época de crise e com a verba em cima da hora e conseguimos conquistar o nosso objetivo. É tri! A CIDADE NO BRASIL